Hum, goste do dublador de Araki? Sim! Caralho! Descompara com aquela porra que você tava ouvindo. Essa música é muito boa. Unindo? Ah meu, não desfaz não. Música é muito boa. Vou até aumentar um pouquinho. Ah lá! Tá se empolgando, é seu jamalém? Deixa eu achar! Música é muito boa. Música é muito boa. Música é muito boa.